Olá pessoal, deputado federal André Janones, falando ao vivo aqui direto de Brasília, sessão encerrada nesse exato momento e acho que eu posso dizer definido, apesar de que na teoria ainda pode mudar alguma coisa, o presidente da república tem autonomia para fazer algumas mudanças, mas vamos aqui trabalhar com aquilo que é 99,9% de certeza certo já, como certo, novo, desculpa se eu tiver algumas falhas pessoal, hoje eu estou um pouco cansado, a gente terminou aqui uma batalha agora, a gente enfrentou uma guerra nos últimos dias e sou ser humano como qualquer um e chegam nesses momentos a cabeça parece que começa, a memória começa a falhar em alguns pontos, às vezes a fala não sai muito articulada, peço que vocês compreendam e me perdoem pelo momento. Terminamos agora essa guerra final aí pela aprovação do novo auxílio emergencial e eu confesso para vocês que eu não sei dizer se eu devo entrar aqui dizendo que nós ganhamos ou que nós perdemos. eu considero uma perda, mas tem muita gente comemorando e eu respeito, eu não sei dizer se é uma vitória ou uma derrota pelo seguinte, havia possibilidade da PEC não passar, na teoria havia e se a PEC não passasse, uma chance grande da gente inviabilizar o auxílio, porque o governo federal, o ministro Paulo Guedes, fez o povo brasileiro de refém, fez a nós deputados de refém, ou a gente aprovava a PEC ou não teria auxílio, então por esse lado é uma vitória, agora sim de forma oficial eu quero aqui anunciar em primeira mão para todo o Brasil que nós vencemos essa parte da guerra, essa batalha, acho que a gente pode dizer assim e o auxílio emergencial agora sim, oficialmente a gente pode dizer que o auxílio emergencial voltou, beleza? Por que que eu disse que eu não sei bem se é uma vitória ou se é uma derrota? Porque o auxílio emergencial voltou, mas por outro lado a gente tem um limite para pagar esse auxílio, então a PEC estabeleceu que o governo federal não poderá gastar mais de 44 bilhões de reais no pagamento do auxílio, isso limita o valor do auxílio, a gente chega a um valor médio aí de 250 reais, então ficou da seguinte maneira os valores, muito provavelmente o que vai se desenhar é isso que eu vou passar aqui para vocês agora. Valores do novo auxílio emergencial. Famílias compostas por um único membro, pessoas que moram sozinhas, 175 reais de auxílio emergencial, pasmem os senhores, 175 reais, praticamente um botijão de gás. Grande maioria dos beneficiários do auxílio vão receber o valor de 250 reais, então o valor de 250 reais para as famílias compostas por dois ou mais membros, o que é o padrão comum entre a maioria dos contemplados com o benefício, então 250 reais, você que é casado, que tem uma esposa, que tem filhos, 250 reais. Por último, 375 reais para as mães monoparentais, conhecidas popularmente, eu não gosto dessa expressão, mas eu sempre utilizo para que todos compreendam com facilidade, as chamadas mães solteiras, então as mães monoparentais, conhecidas como mães solteiras, receberão o valor de 375 reais. Então, como bem eu disse, eu não vou aqui me arriscar a dizer se foi uma vitória ou uma derrota, infelizmente esse discurso de que o país está quebrado e como se isso fosse uma esmola, pelo menos antes isso do que é nada, infelizmente esse discurso está pegando, ontem eu vi muita gente comentando nas redes sociais, inclusive nos vídeos que eu fiz nas transmissões ao vivo, dizendo, tá bom, Janones, aprove isso logo, melhor vocês conseguirem 250 reais para nós do que nada, então infelizmente esse discurso está pegando, respeita essas pessoas, mas tem muita gente que está comemorando, então eu não vou entrar aqui para dizer se foi uma derrota ou uma vitória. Foi uma vitória no sentido que não teria nada e a gente conseguiu depois de muita luta, de travar uma guerra, de muitas batalhas, eu me arrisquei várias vezes, comprei brigas, fiz tudo o que eu tinha para fazer, usei de todas as armas que eu tinha ao meu alcance e a gente conseguiu trazer o auxílio emergencial de volta e de fato, menos ruim do que se não tivesse conseguido nada, mas eu não consigo chamar isso de uma vitória completa, porque eu tenho vergonha, tenho vergonha de, como deputado federal, como representante da classe política brasileira, tenho vergonha de, com o salário que eu recebo, vir aqui comemorar, abrir um largo sorriso para dizer para vocês, olha, que grande feito eu estou fazendo para vocês, consegui um auxílio de 250 reais, eu tenho vergonha de ter esse tipo de comportamento, respeito, quem está comemorando, que você faça bom uso do recurso, claro que é bem-vindo, mas eu me recuso a dizer que é uma vitória, a comemorar e a festejar, é isso o valor então, vou repetir aqui, repassar rapidamente, aí já vou dar mais detalhes, novo auxílio emergencial aprovado, ficou estipulado um limite, o governo não pode gastar mais de 44 bilhões no auxílio, eu tentei mobilizar, através de uma guerra, comprei briga com vários deputados da base governista, porque a gente queria derrubar, houve a apresentação do destaque, a gente queria derrubar esses 44 bilhões para que não tivesse um limite estipulado na PEC, porque aí o presidente poderia colocar um valor maior, não conseguimos, então ficou estipulado o valor de 44 bilhões, esses 44 bilhões, vou repetir então aqui os valores do novo auxílio emergencial, que deve começar a ser pago muito provavelmente ainda no mês de março, março, não tem data definida, mas é uma expectativa para que seja já no próximo dia 18 de março, não é oficial essa parte, mas está sendo articulado para que seja até o dia 18 de março, vamos lá então os novos valores, famílias compostas por um único membro, R$175,00, R$250,00 para a grande maioria dos beneficiários do auxílio, aquelas pessoas, aquelas famílias, melhor dizendo, compostas por dois ou mais membros, o que é o padrão comum entre a maioria dos contemplados pelo auxílio, vou falar também do Bolsa Família já já, e o auxílio de R$375,00 somente para as mães monoparentais, as chamadas mães solteiras, mulheres chefes de famílias e etc, essas vão receber R$375,00. Também informação oficial agora sim, agora carimbado, beneficiários do Bolsa Família serão incluídos, tá? Então agora de forma oficial, os beneficiários do Bolsa Família serão incluídos. Pessoal, tem muita gente querendo saber o dia exato que vai ser pago, perguntando um monte de outros detalhes, se vai ser pelo Caixa Tem, como que vai ser, como que vai ser feito o cadastro e etc. Deixa eu passar uma coisa para vocês, a sessão está se encerrando agora e essa parte ainda não foi regulamentada, ela carece de regulamentação agora. Já não antes, mas eu li na UOL, li não sei aonde, não sei aonde que vai ser essa especulação, tá? Eu, cada um trabalha da maneira que quer, eu não trabalho com especulação, eu como deputado federal, eu não posso dar uma informação errada para vocês, eu sempre digo que credibilidade é muito fácil de se conquistar e muito difícil, muito fácil de se perder, perdão, muito difícil de se conquistar, credibilidade, mas muito fácil de se perder. Eu não trabalho com especulações, eu não trabalho com quase certeza, eu não trabalho com 99% de certeza, eu só trago para vocês informações concretas, oficiais, por isso vocês confiam aqui no meu trabalho, no nosso canal, na representação que eu estou fazendo de vocês dentro da Câmara dos Deputados, porque a gente sempre tem levado o trabalho com muita seriedade. Então, a gente agora está dependendo da regulamentação, amanhã se preciso for, eu vou até o Palácio do Planalto, vou até o Ministério da Economia, falar com os técnicos se preciso for, vou continuar em Brasília por esses dias agora, para estar tentando fazer o melhor, dentro das limitações do meu mandato, eu não tenho a caneta de Presidente da República, eu sou deputado federal, um entre 500 e 13, mas vou continuar fazendo a minha parte, dando o meu melhor. Estou orgulhoso do meu trabalho, não satisfeito, porque não consegui o resultado que eu queria, mas não vou ser hipócrita aqui, e nem vim com falsa modéstia. Estou orgulhoso do meu trabalho, sofri ameaças, comprei brigas que eu tinha que comprar, fui para cima de quem eu tinha que ir, representei vocês, fui a voz de vocês lá dentro, cumpri com aquilo que eu prometi quando eu me candidatei a deputado federal. ser a voz do povo dentro do Congresso Nacional, apoiar o Presidente da República quando preciso for, descer o cacete nele quando preciso for, arriscar ser caçada, arriscar perder meu mandato, comprar briga com um colega, com um ministro, com quem for, mas jamais deixar que enquanto eu estiver dentro dessa casa, ninguém humilhe o povo brasileiro e principalmente que ninguém vote nada escondido do povo brasileiro. Cabe a vocês agora fazerem análise do julgamento de cada parlamentar, da postura de cada parlamentar, ano que vem tem eleições e aí sim vai ser a grande chance de vocês mostrarem a voz e darem a resposta, o troco nas urnas por tudo isso que está acontecendo aqui em Brasília no momento que vocês mais precisam, no momento de uma pandemia mundial em que a maioria do nosso povo está passando por grandes dificuldades financeiras e ainda tem que ser chamado de vagabundo pelo ministro, como tem acontecido. Então vou continuar trabalhando, sou humano gente, estou cansado, vou tentar... tentar dar uma descansada pelo menos agora, esse resto de noite, amanhã estou na batalha de novo e todas as informações eu vou trazer para vocês em primeira mão, tá? Não caiam em fake news, tem muita gente maldosa, muita gente dando golpe, muita gente colocando informações falsas em grupos de WhatsApp. Na dúvida, vem aqui na minha página, eu tenho cuidado. Às vezes uma notícia sai em primeira mão, o cara corre lá, não, eu vou fazer uma live para dar em primeira mão. Eu prefiro não dar em primeira mão, mas checar antes de trazer para vocês. Então tudo que for oficial eu vou trazer para vocês. Marca nessa live aí o seu amigo, o seu familiar, o seu parente, qualquer pessoa, o seu vizinho, para não deixar ele ser enganado, para não deixar ele cair em golpe. Eu sou um homem íntegro, correto, estou fazendo a minha parte aqui em Brasília, estou trabalhando e vou sempre trazer informações corretas para vocês. Então vamos compartilhar a verdade, não vamos cair na mão de golpistas, enganadores, não. E no ano passado teve um monte quando liberou o auxílio, agora vai vir de novo. Gente pedindo senha, pedindo para digitar endereço, falando que vai sortear dinheiro, tudo mentira. Então, quer ter a informação oficial, entra aqui no canal de um deputado federal que está lutando por você e que tem esse compromisso por trazer a informação correta para todos vocês. Então, amanhã ou no decorrer da outra semana, quando tiver informação, quando tiver novidade, quando tiver instruções para serem passadas para vocês, eu vou estar aqui para passar em primeira mão. Continuem contando comigo, eu estou contando com vocês, primeiramente Deus, depois essa nossa união, sempre pautada na verdade, na ética, na transparência, como eu sempre disse para vocês, que eu falaria a verdade, é o que eu estou falando aqui, não vou ser hipócrita, agora sim estou ficando em cima do muro, estou em cima do muro, não sei dizer se isso é uma vitória ou uma derrota, vai dar análise de cada um, não é a vitória que a gente queria, mas por outro lado, o auxílio foi aprovado, cada um faça a sua análise. Contem comigo para continuar trabalhando, lutando. Que Jesus nos abençoe e até a próxima transmissão. Tamo junto, até o final. Tchau. 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 Tchau.